A BANDA DA GALERA Olha o gordinho da Savera aí, ó! O hit do verão! Vai, 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 vai! Esse é o Marcão 90, pai! O dobro do swing! Chega se achando gostosão e metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da Savera Ele quer ser teu amigo, te levar pra tomar uma Depois pega sua mulher, vai pro montão fazer as unhas Chega se achando gostosão e raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da Savera Ele quer ser teu amigo, te levar pra tomar uma Depois pega sua mulher, vai pro montão fazer as unhas Olha quando você vai pra academia E pra ficar sarado e malhar o dia inteiro Ela vai fazer as unhas com o gordinho da Savera Olha o gordinho da Savera Além de manicure, bota a caia no parceiro Olha o gordinho da Savera Ela fazendo as unhas e gastando teu dinheiro Olha o gordinho da Savera Além de manicure, bota a caia no parceiro Olha o gordinho da Savera É lá fazendo as unhas e gastando teu dinheiro Chega se achando gostosão e metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da Savera Ele quer ser teu amigo, te levar pra tomar uma Depois pega sua mulher, vai pro montão fazer as unhas Chega se achando, metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da Savera Ele quer ser teu amigo, te levar pra tomar uma Depois pega sua mulher, vai pro montão fazer as unhas Olha quando você vai pra academia E pra ficar sarado e malhar o dia inteiro Ela vai fazer as unhas com o gordinho da Savera Olha o gordinho da Savera Além de manicure Olha o gordinho da Savera Sou mulher na manicure e gastando seu dinheiro Olha o gordinho da Savera